Olá, o empresário de sucesso Ícones está no ar e agora eu converso com o Wagner Elias, ele que é fundador e CEO da DMW Contabilidade Online, localizada em São Paulo, capital. Olá Wagner, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Estela. Olá, agradeço o convite, foi uma honra muito grande para nós, a gente está no rol do que está dando certo no Brasil, o Brasil que dá certo. Muito obrigado. Com certeza, Wagner. É um prazer conversar contigo, estar até você aqui no nosso programa. Gostaria de saber um pouco sobre a sua história, sobre a história de vocês. Em que momento vocês decidiram empreender nessa área? Foi o seguinte, em outubro de 2018, eu estava num momento assim, já há mais de 42 anos no mercado corporativo, sendo executivo em empresas como Santista Teste, o Sambra Alimentos, Johnson & Johnson, Compact Computer, HP Brasil, entre outros. E eu estava num momento assim, extremamente desmotivado, né? Não estava sentindo que eu podia render o que eu posso render. E eu sabia também que, pela minha idade, eu não era mais atraente para o mercado corporativo. Então foi aí que eu decidi procurar novos rumos e pensei, agora é o momento de empreender. E eu percebi que o empreendedor não tem restrição de idade, pelo contrário. Hoje, todas as reuniões que eu participo, eu sou muito bem recebido, sinto que existe respeito pela minha experiência e transmito segurança para aqueles que querem ser nossos clientes. É isso mesmo. Nesse momento, dentro de casa, minha filha, ela estava trabalhando numa empresa de uma startup, de contabilidade online, não estava feliz, porque ela não via progresso a curto prazo. Resolvemos estudar o mercado e decidimos que a gente deveria abrir uma empresa nossa nessa área. Por quê? Porque as relações entre empresa e trabalhador estavam mudando. As pessoas estavam virando CNPJ. Em 2018, abriram mais de 2 milhões de postos de trabalho, sendo que 1 milhão ocupado por empresas. Então era um negócio que a gente acreditava e iniciamos em abril de 2019. E qual modelo de negócio exatamente, Wagner, vocês decidiram seguir, vocês decidiram apresentar ao mercado e por quê? Nós tínhamos dois polos. O polo pensando na tecnologia, uma tecnologia a mais respeitada do mercado, que atendia as legislações de todos os estados do Brasil, que a nossa intenção é atuar em todo o Brasil. Já estamos bastante capilarizados nesse aspecto. E também que fosse uma tecnologia que nos permitisse que todos os trabalhos manuais, rotineiros, fossem executados pelo nosso software. Outra coisa era que fosse cloud computing, que estivesse nas nuvens, porque segurança, backups automáticos, atendendo a lei de proteção, lei geral de proteção aos dados. Sim. E que a gente pudesse colocar o nosso notebook na mochila e trabalhasse em qualquer lugar do mundo que tivesse um ponto de internet. Olha que legal. Nômades digitais, né? Exatamente. É o mercado se transformando e a sua empresa já nasceu, então, neste contexto. E logo em seguida, o que aconteceu, o que aconteceu, e nós tivemos essa felicidade. Exatamente. De ter tomado a decisão correta. E é justamente nesse assunto que eu gostaria de tocar. Que tal esse tempo pandêmico para vocês? Esse período tão difícil para várias empresas? Como é que foi para a empresa de vocês? Mas, antes, eu queria falar um outro ponto que é muito importante, que é o nosso diferencial, que é a nossa prestação de serviço. Certo. As grandes contabilidades online, elas massificaram o atendimento para poder atender milhares de clientes. E nós pensamos numa coisa... Nós não queremos ter milhares de clientes, nós queremos ter centenas de clientes. Nós queremos trabalhar muito bem e atendê-los. Cada um na sua dificuldade, no seu tipo de empresa. Então, a gente atende as pessoas. Elas têm com quem ligar e falam com a gente a hora que precisar falar. Conhece o rosto, conhece o nome. Exatamente. Exatamente. Perfeito. E, como hoje, com as relações digitais, a gente tem clientes em vários estados que estão conversando com a gente como se a gente estivesse aqui, eu e você. Muito bom, muito bom, Wagner. E que tal esse tempo de pandemia? Como foi a pandemia para vocês? A gente tinha uma expectativa de um crescimento do mercado que, com a pandemia, foi exatamente um acelerador. Para você ter ideia, no período da pandemia, apesar de ter fechado um milhão de empresas, foram abertos 3 milhões e 300 mil CNPJs. Isso era muito mais do que a gente esperava. Tanto é que, nesse período, a gente tinha feito uma projeção de crescimento. E nós tivemos o dobro do crescimento que a gente tinha previsto. Olha só que bacana. Algo triste, não é mais? Com certeza. Mas as empresas, justamente, que tiveram que se reinventar, foram as que se sustentaram, não é verdade? Exatamente. E, Wagner, quais são os setores que vocês costumam atender, geralmente? Nós atendemos a todos os setores de serviço, comércio, não importa o tamanho da empresa, somos focados no lucro super simples e lucro resumido. Lucro real, nós não atendemos. Um dos diferenciais de vocês é o marketing, pelo visto, Wagner. É. Gostaria de falar sobre isso. Quais ferramentas vocês costumam utilizar? Nós utilizamos todas as ferramentas, hoje, no mercado. Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn. Mas, o nosso departamento de marketing é a nossa carteira de clientes. É eles que nos mostram que nós estamos no caminho certo, que estão satisfeitos, estão trazendo os novos clientes exponencialmente. Então, ganhamos dinheiro com eles e ganhamos mercado de graça. É o antigo boca a boca. Exatamente. Muito importante. Exatamente. Bacana, Wagner. Agora, vocês são uma empresa relativamente jovem no mercado. O que você espera para a DMW nos próximos meses, nos próximos anos? Enfim, existe algum projeto que você possa falar aqui para a gente de antemão? Então, queremos continuar crescendo de maneira ordenada. Não queremos abraçar o mercado de uma forma atabalhoada. Queremos conquistar aos poucos. Tanto é que, no primeiro mês da nossa atuação, a gente tinha somente três clientes para a gente testar o nosso modelo de atendimento, o nosso software e tudo mais. A partir disso, começamos a crescer. Hoje, já não temos mais dizer que uma empresa é grande demais. Não existe isso mais para nós. Então, nós queremos cada vez mais conquistar maiores empresas. Cada vez aumentar o ticket de cliente. Muito bom. Um belo plano, Wagner. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer te conhecer e conversar contigo mais um pouco. Igualmente. Muito obrigado. Até uma próxima. Igualmente. No Ícones de hoje, eu conversei com o Wagner Elias. Ele que é fundador e CEO da DMW Contabilidade Online, localizada em São Paulo, capital. Empresários de Sucesso Ícones, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. E até uma próxima. Tchau, tchau.